Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje esse vídeo vai ser diferente. Eu quero que vocês viajam junto com o Rian para Quixadá. Eu só não vou poder ir, porque eu estou com problema de saúde, inflamação na garganta, então eu não vou poder ir. Mas o Rian vai mostrar tudo sobre Quixadá. Espero que vocês gostem. E aí Rian, bora viajar? Bora viajar nessa comigo em Quixadá, beleza? Olha aí rapaziada, como prometido aí durante o vídeo, mano, estou aqui em Quixadá, a pedra da galinha aqui, onde eu estou filmando. Mas infelizmente, o guarda disse que está trancado aqui, aí não vai dar para a gente estar indo. Mas daqui, mano, a gente já tem uma visão muito, muito da hora mesmo. Como prometido aí no vídeo, é tudo isso aqui, Quixadá moleque. Que é porque a gente não está podendo entrar, isso está durante 10 dias, pelo que ele falou, beleza? Mas mesmo assim, a gente ainda está tendo uma visão muito louca daqui. Mano, aqui é calmo demais, velho. É muito calmo. Essa semana que eu estou passando aqui, está sendo muito doido, mano. Mas é isso daí, rapaziada. Eu vou deixando vocês por aqui. Mas eu vou mostrando mais coisas, mostrando trajeto, mostrando o que tem aqui de bom, mano. Em Quixadá, infelizmente aí, a minha mãe, a Cleo, mano, não teve como estar passando aqui. Mas eu vim, então pronto. Eu estou entregando aí a vocês aí, mano, o que é a galinha choca aqui em Quixadá, moleque. A visão aqui é muito linda, mano. Eu queria trazer lá de cima o negócio, mas não vai dar muito certo. Mas eu vou mostrando aí um pouco mais de vocês em uns vídeos aí, que uma galera vai me conceder aí, aqui, beleza? Valeu, vamos ficar aí com os vídeos. Mano, estou aqui em Quixadá, velho. Galinha ali, ó. Como prometido no vídeo, está desse jeito. Mas é isso aí que eu tenho só para mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar ainda mais. Infelizmente, está fechado durante 10 dias. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Tem que usar máscara direto por aqui. Mas é assim, mano. Fazer o que, né? Eu vou indo porque vai começar a chover. Valeu!